Música Então pra quem não me conhece, eu sou o padre José Augusto, eu sou aqui da comunidade Canção Nova, já estou aqui há 19 anos. Eu queria nesse início e nesta humilha, fazer um pedido pra vocês, diante até do Evangelho de hoje. Sejam santos, sejam santos e lutem pela santidade. Talvez eu não seja nem exemplo pra isso. E até mesmo por eu não ser exemplo, é que eu estou convidando vocês pra que vocês sejam santos. Nessa luta diária pela santidade. E percebam que Jesus hoje, ele faz algumas recomendações bem simples, pra que nós sejamos santos. A única coisa que Deus quer de nós é isso. É a santidade. Porque é neste caminho de santidade, e é na luta pela santidade, que um dia nós veremos a Deus. Que nós contemplaremos Ele na eternidade. E estaremos com Ele, felizes para sempre. É só na santidade. Então a primeira coisa que eu peço pra vocês, nesse caminho de santidade, e que o Evangelho hoje nos pede, é isso. Não tenham vergonha de Jesus Cristo. Não se envergonhem. O mundo quer levar os cristãos a terem vergonha de Jesus Cristo. E Jesus hoje está dizendo, não, eu não quero que vocês se envergonhem de mim. Porque se vocês se envergonharem de mim, eu também vou ter vergonha de vocês. Diante do meu Pai, eu terei vergonha de vocês. E não existe motivo nenhum pra nós termos vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós vamos ter vergonha daquele que o Pai enviou? Pra morrer na cruz, e nos salvar? Imagine, nós temos vergonha de uma pessoa, que deu a vida por nós. Não tem cabimento. É ilógico uma coisa dessa. Aí no dia a dia, lá na cidade, no trabalho, na casa. Fica com vergonha. Com mesquinheques. Em relação ao nome. Que ao simples pronunciar deste nome. Todos os joelhos se dobram no céu, na terra e até nos infernos. Como é que nós podemos ter vergonha? Estão lá no metrô, não tenha vergonha de Jesus, não. Com isso eu não estou dizendo que é pra vocês agora chegar lá onde vocês estão. E agora, eu não tenho vergonha de Jesus. Não estou falando disso. Chegar lá no metrô, lá no momento de insanidade. Sobe lá no banco e diz, eu quero falar pra vocês de um nome que está acima de todo nome. Não estou falando disso. Isso é insanidade. Mas no dia a dia, numa conversa com alguém. Lá na faculdade, estou vendo muitos jovens aí. Não tem vergonha de se dizer cristão. Lá diante dos professores. Diante dos seus colegas. Não tem vergonha de dizer, olha, no domingo passado eu estive, eu fui na missa. Olha, eu participo de um grupo de jovens. Não tem vergonha não. Sabe por quê? Porque nós estamos numa sociedade secularizada. E numa sociedade secularizada, o nome de Deus, o nome de Jesus vai sendo esquecido. E vai sendo esquecido como? Os filmes não falam. As novelas não falam. No jornalismo não se fala. Os livros não falam. Não se escreve livro falando dele. E a intenção é qual? Abafar. É fazer com que esse nome seja esquecido totalmente. E se junta cada um de nós. Que dizemos que somos cristãos. Que no grupo de oração nós erguemos os braços e louvamos. E fazemos um monte de coisa lá. E que chega no final de semana no grupo jovem. Dá testemunho. Fala tudo. E nós damos uma de borocochor. Ficamos frios. Aí ficamos nos esquivando. Com vergonha. Se nós esquecermos. E se nós nos envergonharmos. O mundo já esqueceu. E se nós cristãos. Andarmos como se esse nome não existisse. Aí o nome do nosso salvador será esquecido realmente. Aí eu pergunto. Quem vai se salvar? Não tenham vergonha. Coloca na camisa mesmo. Jesus. Só esse nome. Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Coloca na camisa. Na sua bolsa. As mulheres. Andem com o crucifixo. No peito mesmo. Sem vergonha nenhuma. Nem idolatria não. É um sinal do cristianismo. É um sinal que nós somos de Jesus. Que nós somos de Deus. Não tenham vergonha. De testemunharem esse nome. Aonde quer que vocês estejam. Então a primeira coisa que eu estou. Pedindo para vocês no dia de hoje. Que é o que a igreja pede. Que Bento XVI está pedindo. Não se envergonhe. A segunda coisa para você ser santo também. Amem mais o céu do que esse mundo. O céu existe. Viu? Como o inferno existe também. Como existe o purgatório. Mas aqui. Eu quero frisar. O que Jesus está dizendo. Aqui no Evangelho. Quem quiser salvar sua vida. Perdê-la. Mas quem perder a sua vida. Por causa de mim. Do Evangelho. Vai salvá-la. Então. Não tenham medo. Ou melhor. Amem mais o céu do que este mundo. Nós estamos no mundo sim. Mas. Você precisa saber. Que esse Jesus. Que nós não podemos nos envergonhar. Pelo nome dele. Por causa do nome dele. Ele veio do céu. Vocês sabem de onde é que vocês vieram? Do nada. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim. Que nós viemos do céu. E nós vamos voltar para o céu. Nós não viemos do céu não. Nós não existíamos. Jesus sim veio do céu. Mas nós. Fomos criados do nada. Aí sim. Fomos concebidos. Lá no ventre. No útero da nossa mãe. Mas nós viemos do nada. Só que nós viemos do nada. Para irmos para agora. Para o tudo. Nós estamos caminhando. Para irmos ao tudo. Que é Deus. E ele habita. Num lugar que se chama. Céu. Se vocês amarem mais este mundo. Vocês vão querer viver. Como as pessoas deste mundo. E as pessoas que vivem neste mundo. E não conhecem Jesus Cristo. Para elas não existe o céu. Por isso que elas vivem uma vida de. Depravação. São orgulhosos. São orgulhosos. Querem tudo para si. Nada para os outros. Não amam os irmãos como deveriam amar. É só você ver os telejornais. Que vocês vão ver. Pessoas que entram. Em vários restabelecimentos por aí. Roubam. Matam. São pessoas. Que não tem noção de eternidade. Para elas não existe a eternidade não. Para elas o mundo é só isso aqui. Então por isso que elas fazem isso. Mas para nós cristãos. Que acreditamos no céu. Que existe a eternidade. Nós fazemos totalmente o contrário. Aí nós somos bondosos. Nós amamos os nossos inimigos. Fazemos o bem aos outros. Não fazemos aquilo que o mundo nos oferece. Aquilo que o mundo quer que nós façamos. Por causa de quê? Porque existe um lugar melhor que o Senhor preparou para nós. Que nós estamos aqui apenas de passagem. Se vocês não sabiam. Saibam isso. Nós estamos aqui apenas de passagem. É a mesma coisa. Vocês não estão de passagem na Canção Nova? Alguns já vão amanhã. Outros vão domingo. Outros vão segunda. Outros vão terça. E tem alguns que ainda vão ficar até quarta-feira. Mas depois vão todos embora. Vocês estão aqui de passagem. Nós estamos de passagem. Entendam isso. A nossa vida neste mundo. É uma vida passageira. Amem mais o céu. Do que este mundo. Quando vocês passarem a amar mais o céu. Vocês vão ver como vocês vão levar uma vida santa. Aqui não é questão. Ah, eu vou parar de fazer isso. Eu vou parar de fazer aquilo. Porque senão eu vou para o inferno. Mas não. Independente disso. Independente disso. Vocês desejem ter uma vida santa. Apenas para um dia você estar com Deus. E na verdade eu acabei dizendo a mesma coisa. Eu anseio. De um dia estar com Deus. Não sei se a minha vida está sendo digna disso. Mas eu estou ansioso. Então eu estou nesse mundo de passagem. Esse ano eu vou fazer 46 anos. Estou de passagem. Será que é esse ano que o Senhor vai me chamar? Eu não sei. Se for. Já estou indo. É o último ano da minha vida. Se for. E na semana passada eu estava celebrando a missa lá no auditório. E eu estava falando isso para o pessoal. E se um dia vocês souberem. Que eu estou lá no hospital. Na UTI. E os médicos já disseram. Ali para o pessoal. Olha. Nós não temos mais nada o que fazer. Então por favor. Não façam vigília. Pedindo para Deus não me levar. Façam vigília se quiserem fazer. Façam vigília para eu ir santamente. Isso sim. Eu estou pedindo para vocês fazerem. Mas se o médico dizer. Está desenganado. Não tem mais jeito. Não. Eu não quero ninguém rezando para eu ficar aqui. Eu estou de passagem nesse mundo. Eu não sou daqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Nada de ficar rezando para eu ficar aqui não. Eu não quero. Quem quiser ficar aqui. Fique. E fique bem. Porque aqui eu não quero. Eu não fui criado para aqui. Porque se o Senhor disse. Que Ele ia para o céu. E iria preparar um lugar para cada um de nós. Eu vou querer ficar aqui. Não. Eu não quero. Então eu aspiro a eternidade. Eu aspiro o céu. Todo dia estou aspirando pelo céu. Só rezem para eu morrer santamente. E se o Senhor me achar digno de eu entrar no céu. Podem ficar tranquilos. Que aqueles que rezaram por mim. Os que não rezaram. Eu rezarei lá diante de Jesus. Para vocês também um dia ir para lá. Para vocês verem o que é. O que é felicidade. O que é alegria. Dizem que João Paulo II. Enquanto estava todo mundo fazendo aquela vigília. Rezando por ele lá fora. E ele já estava nas últimas. Ali dentro. Ali no quarto dele. Estava se celebrando uma missa por ele. Era a última missa na verdade. Quando terminou a missa. Ele chamou a camareira assim. E falou bem nos ouvidos dela. Disse assim. Agora. Me deixem ir. Para a casa do pai. Está vendo? Você está vendo como é que um homem santo morre? Vocês estão vendo como é que uma pessoa santa. Que aspira a santidade. Quando ela chega nos últimos momentos. Ela não fica dizendo. Não rezem. Não permita que o pai. Que Deus me leve agora. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Tem nada para fazer. Acabou. Tem mais nada para fazer não. Deixa os outros fazerem agora. Se morre assim. Me deixem. Ir. Para a casa do pai. Porque o evangelho diz assim. Hoje olha. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E vier perder a sua alma. De que adianta? De que adianta ter o mundo inteiro aos seus pés. Com suas riquezas e tudo mais. E depois vinha a perder a própria alma. Estamos de passagem. E a terceira coisa. Amem Jesus. Assim como eu disse na primeira. Não tenho vergonha dele. Agora. A terceira é. Amem Jesus profundamente. Amem. Como é que um sacerdote. Demonstra que ele ama Jesus. Celebrando bem. Dignamente a Santa Missa. É aqui. É aqui que nós sacerdotes. Devemos mostrar. O quanto que nós amamos Jesus Cristo. É no sacrifício. É tendo zelo pela missa. E depois fazendo as outras obras. De caridade e tudo mais. Amem profundamente Jesus Cristo. Jesus precisa ser muito mais amado. Como São Francisco de Assis dizia. Ele subia lá no monte. E ficava gritando lá e chorando. E dizendo. O Senhor não é amado. O Senhor não é amado. O Senhor não é amado. E ele chorava. Desesperado. Porque a humanidade não amava Jesus. Como deveria ele ser amado. Amado. Amem Jesus. Amem aquele. Que sacrificou a própria vida. Por você. Amem. E aqui eu não estou falando para pessoas. Que estão começando. A sua vida cristã não. Eu estou falando para pessoas. Que tem uma caminhada na igreja. Muitos de vocês. Talvez tem alguns aí. Que estejam começando hoje. E já começam ouvindo isso. E é isso mesmo. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Ser somente dele. Para ele. Viver com ele. Tudo por ele. Levantar por ele. Trabalhar por ele. Casar por ele. Ser padre por ele. Tudo. Tudo. Tudo por ele. Eu não estou falando aqui. De uma fantasia não. Como esses super heróis. Que tem por aí. Que são. Que na verdade. É tudo fantasia. É a criação de um homem. E que os outros. Que as pessoas ficam até desesperadas. E vão nos cinemas atrás. Para assistir. Gosta. E tudo mais. Eu não estou falando de fantasia. Eu estou falando de uma realidade. E a realidade. Na nossa vida. É Jesus Cristo. O Filho de Deus. Que se encarnou no meio de nós. Morreu na cruz. E nos salvou. E ao terceiro dia. Ressuscitou. E subiu aos céus. E ele está agora. Sentado à direita do Pai. Aguardando cada um de nós. Para estarmos eternamente com ele. Essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a minha fé. Essa é a tua fé. Essa é a fé da igreja. É isso que nós professamos. É isso que nós proclamamos. É isso que nós anunciamos. Esse é o grito. Que a humanidade de hoje. Precisa ouvir. Estão querendo abafar de nós. Mas nós não vamos permitir. Que isso aconteça. Na nossa vida diária. Na simplicidade do dia a dia. Nós não vamos permitir. Que isso aconteça. Porque eu sou de Cristo. Repita comigo. Eu sou de Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o meu Senhor. Vocês vejam que no Evangelho. Jesus está dizendo assim. Se alguém me quer seguir. Quem quer segui-lo? Ele. Olha. Vocês vejam que Jesus não está impondo nada. Ele não está dizendo. Eu quero que você me siga. Porque se você não me seguir. Vai acontecer isso. Não. Ele está colocando uma condicional. A condicional é essa. Se alguém me quer seguir. Quem quer segui-lo? Ainda tem gente com dúvida, né? Olha bem. Bem. Essa pergunta aqui. Você sabia? Foi boba que eu fiz. Para vocês. Porque vocês já o seguem. Então isso aqui já não tem mais condição para você. Nem para mim. Nós já o seguimos. Ninguém mais pode perguntar para você. Se você quer seguir Jesus. Não. Você tem que responder. Eu já sigo. Agora. Se aqui no nosso meio. Tem alguém que não o segue. Aí sim. Está servindo para você. Se você quiser segui-lo. Aí agora ele diz assim. Renuncie a si mesmo. Você sabe o que é renunciar a si mesmo? Vou explicar. Tem umas coisas que eu gosto de fazer. Mas que por amor a Jesus Cristo. Eu não posso fazer. Renunciar. Por amor a Ele. Não é um fardo, não. Não. Tem coisas. Que eu já venci. Tem coisas. Que eu estou tentando vencer. Tem coisas que eu venci. No passado. E parece que agora estou. Relaxando. Mas se você quiser seguir Jesus. Você tem que deixar muita coisa. Aqui eu não estou falando que é para você ser padre. Se você ser freira. Nada. Eu estou dizendo. Se você quiser seguir Jesus. Tem coisas que você precisa tirar da tua vida. E que você sabe muito bem. Que isso não serve para você. E que não adianta você ficar se enganando. Você já sabe. Para uns pode ser a bebida. Para outros pode ser um sexo desenfreado. Para outros deve ser a ambição. Muita riqueza. E assim por diante. O que é? Você que é seguidor de nosso Senhor. O que é que o Senhor tem pedido a você? Para você renunciar. E aqui eu falo para nós sacerdotes. Viu? Seminaristas. Os cantores. Ministros. Aí. Não fiquem pensando que nós já estamos prontos. Não. Viu? Porque. Às vezes nós agimos. Como se nós já estivéssemos prontos. Aí. Vocês é que não estão prontos. Mas nós estamos. Aí nós agimos aqui. Ficamos falando. Larga isso. Fala aquilo. E pare de fazer aquilo. Como se nós. Não precisássemos. Renunciar mais a nada. Tem muita coisa. Que nós precisamos renunciar. Sim. Tem muita coisa. Que tem que colocar na privada. E dar descarga. Tem muita coisa. Aí nós agimos. Como se nós. Não. Eu tenho que renunciar também. Viu? Eu estou junto com vocês. Nesse processo de renúncia. E estou aqui me comprometendo. Falando para vocês. Com esse microfone na mão. Lutando. Porque seguidor de Jesus Cristo. Eu não nego o que eu sou. Aqui eu não posso negar. Eu sou. Agora se eu sou um sem vergonha. Ou sem vergonha. Eu não sei. Aí eu estou me avaliando. Para eu saber. Porque seguidor eu sou. Isso eu não nego. Há 26 anos. Eu o sigo. Há 26 anos. Eu estou seguindo Jesus Cristo. Mas tem muita coisa. Que eu preciso melhorar. E renunciar. Tem muita coisa. Aí eu vou até me abaixar aqui. É porque aqui. Mesmo assim ainda continua alto. Porque eu quero ficar na mesma altura que vocês. Ficar na mesma altura. Estou renunciando com você. Porque eu sei que vocês também são seguidores de Jesus Cristo. Todos aqui. Porque todos são batizados. Se são batizados. São seguidores de nosso Senhor. Porque aquilo que é renúncia para mim. Pode ser que não seja para você. Porque você já renunciou. E aquilo que você já conseguiu renunciar. Talvez eu ainda não renunciei. E estou aqui. Bonitão. Com o microfone na mão. Falando um monte de coisa para vocês. Já. Há 15 minutos mais ou menos. Não vou demorar muito não. Vou já acabar. Que depois eu tenho que voltar. E parar diante de Jesus. E rever a minha vida. E lutar. Porque tem coisas nesse mundo. Que não é fácil. De renunciar não. Tem coisas nesse mundo. Que não é fácil. De renunciar viu. Não fiquem pensando. Que se renuncia. Num estralar de dedos não. Não fiquem pensando. Que é só porque eu oro e ligo. Acharam amanhã lá lá. Aí eu já estou renunciando. Tem muita coisa difícil. De renunciar. E você sabe muito bem disso. Como eu sei também. Então se você sabe. Se empenhe. Cem vezes mais. Do que você tem se empenhado até hoje. Porque isso aí. Poderá impedir você. De entrar no céu. E talvez você esteja achando. Que porque você fala bem. Você canta bem. Você prega bem. Você cura bem. Liberta bem. E você está achando. Que por causa disso. Deus não está levando em conta. Aquela renúncia. Que Ele está pedindo. Ele vai continuar agindo sim. Você vai continuar pregando bem. Falando bem. Cantando bem. Libertando bem. Curando bem. Mas um dia o Senhor vai dizer. Mas você não renunciou a isso. Meu filho. Você não renunciou ao seu orgulho. A sua vaidade. A sua prepotência. Você não fez por amor. Você fez por. Para você. Vocês esqueceram daquilo que Ele disse. Nos finais dos tempos. Muitos virão. Diante de mim. E vão dizer. Senhor. Eu preguei no seu nome. Curei no seu nome. Libertei no seu nome. E Ele vai dizer. Afasta-te de mim. Por que Senhor? Sua obra de iniquidade. Você fez. Era para você ter renunciado. E você não renunciou. Eu preciso. Bata-se no peito. Precisa mesmo? Não inventa não. Não precisa inventar não. Está batendo no peito. E dizendo assim. Ah, eu. Não. Se você não vê. Não tem problema. Você tem que ver. Porque eu tenho que ver. Eu preciso ver. Eu preciso enxergar. Renuncia. Aí Ele diz. Pegue a sua cruz. Agora sim. Depois de você. Ter renunciado. Colocado a sua cruz. Agora sim. Você pode me seguir. Vamos juntos. Aí é renúncia. Atrás de renúncia. Até morrer. Renúncia. Renúncia. Tenho que parar de fazer isso. Tenho que parar de fazer aquilo. Eu preciso ser mais amável. Eu não posso ficar com essa grosseria. E renúncia. Atrás de renúncia. Renúncia. Atrás de renúncia. Porque aparece uma. Tira uma. Aparece outra. Depois aquela dali. Volta novamente. Isso é vida de santidade. Isso é luta. Até morrer. Vocês estão me entendendo? Ou não? Porque eu não estou me entendendo. Porque eu preciso entender. Porque como é que eu falo uma coisa que eu não vivo? Estou dizendo para você. Como é que eu falo para você algo que eu não vivo? Por isso que eu não me entendo. E como é que eu sei que eu não posso fazer isso ou aquilo e eu faço? Aí eu tenho que falar com o que eu falo. O bem que eu queria fazer. Eu acabo não fazendo. Acabo fazendo mal. Quem vai me salvar dessa? Aí eu só posso dobrar meus joelhos diante de Jesus Cristo e dizer Senhor. Me salva Senhor. Porque por mim mesmo eu não consigo. Me salva Senhor. Salva-me Senhor. Dá-me força. Eu sei que o Senhor já me deu a graça. Mas nem com a graça eu estou conseguindo. Então Senhor por favor. Me ajuda mais ainda. Porque eu sou fraco Senhor. Sou fraco. Preciso ser melhor. Cada vez mais. Eu preciso ser melhor. Por favor me ajudem. Para na hora lá que o médico. Não sei como é que eu vou morrer. Mas vamos deduzir. O médico disse assim. Não tem mais jeito. Naquele momento que ele disser. Realmente eu esteja preparado. Para passar desta vida para outra. Rezem. Pelo amor de Deus. E quando eu falo. Rezem pelo amor de Deus. Eu estou dizendo. Rezem também viu. Por você. Vida santa. É uma vida de. Um contínuo questionamento. Para eu ver como é que eu estou. Porque nós estamos aqui de passagem. Eu falo até com esse sorriso maravilhoso nos lábios. Assim ó. Estamos aqui de passagem. Vamos passar. Aí eu queria entrar. Nos santos de hoje que eu falei para vocês. Sete jovens. Sete jovens. Italianos. Na cidade de Florença. Século XIII. Governo italiano estava uma porcaria. Naquele tempo. Famílias desunidas. Famílias brigando uma com as outras. Matando. Os jovens numa promiscuidade muito grande. Ninguém mais querendo saber de Deus. Parece os tempos de hoje. Não muda muito não. E sete jovens. Bom filho. Bonajuta. Maneto. Amídeo. Ugúntio. Sostênio. E Aleixo. Eles resolveram fazer o quê? Bem. Se o mundo está desse jeito. Se as pessoas não querem se amar. Tudo dividido. Cada um pensando em si. Ninguém pensa no outro. Ninguém quer saber de Deus. Eles disseram. Eles fizeram um propósito. Vamos então levar uma vida santa. E todos os dias eles iam. Em frente a uma imagem de Nossa Senhora. E ali eles ficavam rezando o texto. E falando das coisas santas. E fazendo projetos entre eles. De levar uma vida. Não como o mundo apresentava. E numa dessas. Em um desses momentos em que eles estavam rezando. Eles foram visitados pela Virgem Maria. E Nossa Senhora simplesmente falou para eles assim. Eu quero. Que vocês levem uma vida de perfeição. Olha. Agora eu vou traduzir para vocês. Na vida desses sete. Homens. Jovens. O que o Evangelho está dizendo hoje. Olha bem o que Nossa Senhora disse. Eu quero. Que a partir de hoje. Vocês levem. Uma vida de perfeição. Levar uma vida de perfeição. Significa. Eu quero que vocês sigam Jesus Cristo. De uma forma mais radical. Porque eu estou vendo que vocês realmente. Estão lutando. Mas Jesus quer muito mais para vocês. Aí eles eram ricos. Ricos. Filhos de família rica. Sabe o que foi que eles fizeram? Largaram toda a riqueza. E toda a segurança que eles tinham. E toda a herança que os pais tinham para eles. Eles largaram tudo. E foram lá para o meio dos matos. Lá tinha uma casinha velha. Bem antiga. E lá eles ficavam. Rezando. Lendo os evangelhos. Fazendo penitência. Rezando pelas famílias italianas. Que estavam uma verdadeira bagunça. Depois de um tempo. Eles voltaram na cidade. Eles voltaram na cidade assim. Com aquela roupa bem velha. Surrada. Filho de família rica. E quando eles iam passando pela cidade. O pessoal começava a fazer gozação. Olha. O filho de fulano de tal. Tão rico. Andando como um mendigo no meio da rua. Aí eles começaram a pedir esmola. Olha. Aqueles que tinham tudo. Começaram a pedir esmola. Largaram tudo desse mundo. Para ser inteiramente de Jesus Cristo. Não se envergonhavam. Daquilo que eles estavam vivendo. Dizem que quando eles chegaram na cidade. As crianças começaram a gritar assim. Olhem os servos de Maria. Olhem os servos de Maria. Aí eles deram o nome da ordem deles. De servitas. Que quer dizer. No fundo o nome quer dizer isso. Servos de Maria. Numa sexta-feira santa. Eles estavam todos rezando. E meditando. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vejam só. Era isso que eles faziam. Eles pegavam o Evangelho. E meditavam. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E os sofrimentos que Nossa Senhora. Havia passado. Com a morte de Jesus na cruz. Aí Nossa Senhora aparece de novo para eles. Aí veja o que é que Nossa Senhora. Veja a aparição. Como aconteceu. Na noite de sexta-feira santa. Viram-se diante de um outro milagre. Maria Santíssima apareceu aos seus servos. Vestida de pesado luto. Em sua companhia. Viram anjos. Dos quais alguns. Com instrumentos martirizados. Da sagrada paixão. E da morte de Jesus na cruz. Vejam. Eles vinham. Os anjos trazendo. O prego. Que penetrou nas mãos de Jesus. A lança. Que penetrou do lado de Jesus. A coroa de espinhos. Tudo isso eles iam vendo. Os anjos trazendo. E Nossa Senhora com aquela roupa. Toda negra. Para simbolizar que ela estava de luto. Outros anjos vinham. Com uma roupa que eles deveriam vestir. E outros com a palma na mão. Aí Nossa Senhora falou. O seguinte para eles. Meus filhos. Eu vos escolhi. Meus servos. Para que usando o meu nome. Vades trabalhar na vinha do meu filho Jesus. Eis aqui o hábito que vos dou. Sua cor negra vos lembrará. As dores que hoje sofri ao pé da cruz. Assistindo a agonia de meu filho Jesus. A regra de Santo Agostinho. Recebeia. Por norma da vossa vida. A palma na mão. Faz-vos alembrar a glória eterna. Prêmio da perseverança. Fiel no meu serviço. Eu repito. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Talvez até você esteja voando aí já. Até cansado já. Já se dispersou. Talvez esteja agora pensando em outras coisas. Porque é assim que o diabo faz. Nossa Senhora estava convidando aqueles sete jovens. A serem santos. Usem uma roupa simples. E meditem a paixão do meu filho Jesus. Disse Nossa Senhora. Veja o quanto que ele sofreu por vocês. E meditem também a minha dor. Quando eu estava lá vendo o meu filho morrendo na cruz. E assim eles começaram essa obra dos servitas. Eu acabei de narrar. O Evangelho. A partir destes sete jovens. Seguiram Jesus. Renunciaram a fama. O dinheiro que eles tinham. Viveram uma vida simples. Amaram a Jesus. E amaram a eternidade. Contem isso. Para aqueles que vão chegar depois. Que não estão assistindo a essa missa. Estão vindo aí de carro ainda. Nos intervalos aqui do acampamento. Em vez de os rapazes ficarem atrás de namoradinha aí. E as meninas atrás de namorado. Porque aqui eu vou encontrar um homem. Um rapaz bem santo. Um homem de Deus. Em vez de você ficar atrás disso. Vai falar de Jesus para eles. Vai dizer para eles. Que na missa de hoje. Vocês ouviram. Que vocês precisam amar mais a Jesus Cristo. Amar mais o céu. Porque nós estamos de passagem. E não se envergonhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos intervalos dos acampamentos. Façam isso. Não percam o tempo não. Porque de repente aquele rapaz. Ou aquela moça. Está vindo aqui. E não conhece o Jesus que você já conhece. E ele vai voltar com Jesus no coração e na vida deles. Não percam o tempo. Não fiquem esperando os pregadores virem aqui não. Vão pregar aí na chácara. Vão falar na chácara. Não fiquem esperando os jovens virem aqui para jogar droga aqui. E todo mundo ficar emocionado porque está jogando droga aqui não. Não precisa disso não. Vai falar que eles joguem a droga fora na sua frente. Não precisa ser aqui. Vai convidá-los a amarem mais a Cristo Senhor. Porque vocês são de caminhada. Vocês já conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. E agora é hora de arregaçar as mangas. E começar a falar. Convidem os que vierem a serem santos. Porque vocês também já estão desejosos de ser santos. E digam para ele. Olha, o padre José Augusto. Não sei se você conhece não. Ele nos convidou. E ele disse que ele também quer ser santo. Vai dizer, pode dizer. E ele disse também. Que ele está lutando igual nós. Ele está no mesmo nível que cada um de nós. Ele falou lá. E que ele está precisando renunciar para ele ser mais santo. O que é que você precisa renunciar? Olha, se o padre está dizendo que ele precisa renunciar. Imagine nós. Então vamos fazer igual o padre. Vamos lutar com ele também. Com o padre José Augusto. Vamos falar isso. E agora eu vou terminar. Com as palavras de São Paulo. Vocês podem anotar aí depois. Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Versículo 2. Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Versículo 2. Estou fazendo só um silêncio para você guardar isso no coração. Não vos conformeis com este mundo. Mas. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Para que possais discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom. O que lhe agrada. E o que é perfeito. Então neste mundo secularizado que está aí. Procure ver o que é bom. E o que é que agrada a Deus. Tem uma menina na comunidade. Que de vez em quando ela vem falar para mim. E diz assim. Padre. A minha vida. É agradável a Deus padre? Pergunta assim para a pessoa que está aí do seu lado. Essa pessoa que você conhece. Que veio no mesmo ônibus que você. Pergunta aí. Você também é iloirona aí. É você. Pergunta aí para a sua amiga aí do lado. Você sabe o nome dela? Oh Joana. A minha vida é agradável. Pergunta para ela. Ela que sabe. Mas sabe o que é que eu vou dizer para você? Vocês vão se decepcionar. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está do seu lado. Ela não vai falar a verdade para você. Que ela não tem coragem de falar a verdade. Porque você vai perguntar para ela. E ela vai dizer. Ela vai dizer. Não sim. Sua vida é agradável. Mas é mentira. Ela sabe que tem coisa na tua vida. Que está precisando mudar. Mas como ela tem respeito humano. Ela não fala. Aí você continua no erro. Aí sabe o que é que você tem que fazer? Reveja você mesmo. Porque eles não vão falar a verdade para você. Mas sabe. Não estou falando no caso de vocês não. Mas sabe o que é que eles vão dizer? Eles vão falar para os amigos dela. Mas para você ela não tem coragem. Se envergonha de falar a verdade para o outro. E quando você se envergonha de falar a verdade para o seu irmão. Se ele está errado ou não. Você está ajudando ele a se precipitar no inferno um dia. Então para ele não se precipitar no inferno. Fala a verdade. Porque você sabe a verdade. Você sabe. E se vocês estão aplaudindo. É porque é verdade. O que eu acabei de dizer. A esposa tem que ter coragem. De dizer para o esposo. Que a vida dele não está agradando a Deus. A esposa tem que falar também. Parem de respeito humano. Para as coisas de Deus. Nós não podemos ter respeito humano não. Para as coisas de Deus. Tem que ser falado com caridade. Sim. Mas não se pode ter respeito humano. Porque o evangelho. É aquilo que vocês acabaram de responder. Palavra de quê? De salvo. Se é palavra de salvação. O evangelho precisa ser falado. Naquilo que ele é. Porque é palavra de salvação. Porque se o evangelho não é falado. Ele vai se tornando perdição. Nos intervalos do acampamento. Vai lá e diz assim. Minha amiga. Vem cá. Olha. Eu fiquei com vergonha de falar para você. A gente anda tanto tempo junto. Mas tem umas coisas em você. Que eu nunca tive coragem de falar. Porque. Sabe por que eu não falava? Porque eu achava que você não ia gostar. E eu ficava assim. Rezando. Pedindo a Deus lá. Você sabe. Não quero perder sua amizade. Qual é o preferível? Você perder essa amizade. E Deus ganhar. Ou você. Ganhar amizade. E Deus perder. Então fala. É com caridade. Diz assim para ela. Eu também sei. Que eu não sou boa. Eu não sou melhor. Eu não sou bom. E eu sei que você também tem algumas coisas. Pode falar agora. Vamos. É hora da verdade. Eu quero viver a hora da verdade. Porque eu quero entrar no céu. Me ajude. Porque eu mesmo não consigo. Essa amizadezinha. Vamos comer uma pizza. Vamos rezar junto. Aí fica. Irmão. Vamos orar junto. Mas não tem coragem de falar. O que o irmão precisa mudar. Quem sabe é sempre o vizinho. Já observou? O vizinho sabe? É sempre o outro, né? Você quer salvar o teu irmão? Fala a verdade. Mas depois da missa. Veja lá. Capítulo 13. Versículo 11. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertar-lhes do sono. A salvação está mais perto. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemos-nos das obras das trevas. Vistamos. Vistamos-nos das armas da luz. Comportemos-nos honestamente. Como em pleno dia. Nada de orgias. Nada de bebedeiras. Nada de desonestidade. Nem de soluções. Nada de contendas. Nada de ciúmes. Ao contrário. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não faças caso da carne. Nem lhe satisfaçais. Nem lhe satisfaçais aos apetites. Nada disso. Revesti-vos de nosso Senhor. E agora eu fecho a Bíblia. Coloca as minhas coisinhas aqui. E digo-a para vocês. Foi com essa passagem. Que Santo Agostinho se converteu. E levou uma vida santa. Levemos uma vida santa. Incline a cabeça agora. E feche os olhos por um momento. E deixe. Alguma coisa daquilo que eu falei. Ficar no seu coração. Mais do que o que eu falei. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo. Chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse. Se alguém me quer seguir. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho. Vai salvá-la. Com efeito. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Se perde a própria vida. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. Diante dessa geração adúltera e pecadora. Também o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória do seu pai. Com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo. Alguns do que aqui estão não morrerão. Sem antes terem visto. O reino de Deus chegar. Com poder. Que essa profecia. Se realize na sua vida. E na minha vida também. E agora vamos continuar. Com a celebração da Eucaristia. Colocando a nossa vida no altar. Estejam atentos viu. Fiquem atentos ao que vai acontecer agora aqui no altar. Não se distraiam não. De agora em diante. Ninguém mais pode ficar zanzando por aí. Nem sair para beber água. E nem ir no banheiro. Aguenta mais um pouquinho. Porque agora nós. Já vimos a primeira parte da missa. Agora nós vamos entrar no momento. Importante que começa com o ofertório. Agora é o momento sublime. Não fiquem pensando que os padres vão estar fazendo teatro aqui não. Viu? Porque nós não vamos estar fazendo teatro aqui. Agora é o momento da ceia. O evangelho. Vai estar acontecendo. Acontecendo agora. O sacrifício do Senhor vai acontecer. Nós. Agora. Aquele momento em que Jesus disse. Eu estou. E eu. Melhor. Eu estava ansiosamente esperando. Para celebrar essa ceia com vocês. Agora isso vai acontecer. Você. Prestem atenção. É como aquele. Último capítulo. Da novela. Ou daquela final de. De algum jogo que tem por aí. Que quando alguém fica te perturbando. Você diz. Para. Deixa eu ver. Então pelo amor de Deus. Não se distraia não. Porque agora. É o momento. Importantíssimo. Coloquem a vida. Coloquem. Os vermelhinhos aí vão passar. Vocês vão colocar a oferta. Sim. Coloquem a oferta. Mas não tirem o olhar. Do que vai acontecer aqui. Porque agora. Até o céu para. Se o céu para. Por causa desse momento. Imagine. A terra.